E agora, neste momento, a Polícia Militar foi chamada aqui, foi chamada e o povo continua pedindo aí uma faxina geral nos três poderes, nos três poderes. Eles chamaram a Polícia Militar agora, muitos são favoráveis ao nosso pleito. Povo unido, povo unido, sempre fortes, pedindo aqui a mobilização do povo brasileiro. Povo brasileiro, venham, venham, a causa é nossa de todos. É preciso fazer algo para que a corrupção neste país venha cair. O povo exige completo respeito. A Câmara Federal ali ao fundo, o anexo, Congresso Nacional, Patriotas do Brasil aqui. A insurgência vocês, acabe com eles. Vocês têm poder para fazer isso. Vamos lá, policiais, defendam a vossa nação, o vosso povo. Defendam, policiais, vossos filhos, vossos pais que morrem no hospital.